Ok embaixo no... nos carrenhos. O que é que? Você entrou na casa do banho? Entrei na casa do banho agora também. Estou vendo algum gator olhando para mim em play? Não. Vamos lá. Ei, não pode. Não pode. Não, não pode. Vocês não podem me cortar-me? Vocês não entendem isso. Eu costumo ficar, não sei lá. Não, vamos lá. Já estou batendo. Vamos lá. Vizinho não tem nada. Vizinho. É isso tá com 25 horrível Ah eu não acreditei ver perder essa polvo Ah eu não acredito 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 Ah eu não acredito